o empurrinho o empurrinho vale isso vale vale isso dá um empurrinho na hora que você foi pegar vale isso pega aí é seu é o cara aí galera meu amigo como é que você chama galera dei nele o empurrinho quando empurra galera não pode é proibido a xepa tem que ser disputada na moral aí ó rosinha dele e aí o magrão cortou o pretão tem que pegar o pretão a parou oi vem velostão velostão e vem dragon ball x aí na mão de xepeiro na mão de xepeiro aí top hein vamos ver outro tosada aqui ó perto de mim ó ó ó filmar a tosada da sombra ali filmar a tosada da sombra e vem o pretinho agora é o pretinho na mão de xepeiro xepeiro aloprado galera bruto violeto sistemático peguei ó dois de uma vez dois de uma vez dois de uma vez dois de uma vez a parou mesmo a parou ó ó surequim pegar o surequim pegar o surequim tá na mão mais um surequim nossa vai dar o xepeiro aloprado aqui o vento mudou aproveitar o máximo pra pegar pra pegar tô vendo outro vindo embora ó tô vendo um aqui cruzado ó lá cortou e a parou ó isso aqui já chegando ó isso aqui já chegando ó tá na mão xepeiro aloprado ó tô vendo ó peguei do batman aí do batman que top nó cortou o preto foi os dois foi os dois xepeiro aloprado vai dar o pretão já tô no lance do outro olha aí galera olha o chepeirão aí tá na mão bruto violento peguei dois de uma vez só salve pro meu amigo Júnior Big do Pipa Combate o melhor canal de pipa do Brasil Pipa Combate, tamo junto é nóis hoje tá dando pra cansar viu hoje tá dando olha o sureco vermelho não sei se tá vindo embora acho que tá cheio de linha ainda vou pegar na linha dele cheio de linha vou pegar na linha dele quer a linha aqui na mão do chepeiro tá na mão nossa senhora entre os fios entre os fios aí peguei malado tirar ele aqui do fio agora aí galera malado saiu do fio saiu do fio ficou no fio mas ele soltou aí peguei saiu do fio mas eu peguei deixa eu ver qual mais agora vou pegar um amarelo pra você agora tô vendo ele já vindo em bola o menino você cai meu filho tá na mão pegou pegou na linha malvadão olha ele aí malvadão tá na mão chepeiro aloprado perdi cansado esse menino aqui tá me dando um couro chepeiro aloprado já não é mais o mesmo cansado tô manda o salve aí é nóis tamo junto bruto quando você começa a pegar mais de cinco não sai não você fica principalmente quando tem chepeiro perto de você probabilidade de você alcançar o êxito é muito grande olha lá vem outro outro baratão do Brasil seleção brasileira olha como é que ele vem ó aí ó caí aqui ó aí ela aí ela aí ó já tô no lance já tô no lance ó chepeiro aloprado tá no lance vem vem surecão isso menino vem aí galera de todo o Brasil chepeiro aloprado ó o rei da xepa tá na mão peguei alô Brasil alô Bahia salve pra todos os pipeiros da Bahia aí ó porto seguro salvador tamo junto fez ali tá cruzada soltou agora soltou agora envenha soltou envenha como é que ele envenha como é que ele envenha é um roxinho na mão do chepeiro aloprado que top olha esse roxinho maladeza galera nossa senhora chepeiro aloprado roxinho malado vamos ver o outro cortou um amarelo aí o amarelo como é que ele envenha na mão do chepeiro como é que o amarelo envenha na mão tá na mão chepeiro aloprado bad boost tá na mão chepeiro aloprado peguei é ele mesmo peguei bad boost peguei bad boost o vento mudou de novo olha lá o vento mudou vamos ver aqui tô vendo nossa se os do pokémon tá me acompanhando aí ele vinha embora olha como é que ele vem ó aí aí galera digimon ó como é que o digimon vem olha ele aí aí eu venho na porta da linha aí eu venho na porta da linha tô vendo a porta da linha cai dentro do buraco cai dentro cai dentro do buraco ó cortou e vem tonelo ainda e vem cala a mão chepeiro aloprado galera bruto depois de ter caído no buraco a recompensa chega para quem é esforçado nada pro chepeiro aloprado foi fácil galera pra chegar onde eu cheguei que não é muito é pouco mas você tem que dar muita raça é muito suor muita xepa mas um abraço aí pra todo mundo que tá com chepeiro aloprado aí no youtube e no instagram segue eu também lá no instagram só você ir lá no instagram e colocar chepeiro aloprado com x e nós estamos juntos hein galera olha lá a festa a festa ó que livrinho ai cai não chepeiro cai não chepeiro ó como é que ele vem amarelinho da rabiola vermelha não vou aqui no trilho vou antecipar no trilho trilho da vitória ai torce não o pé torce não o pé trilho da vitória ó ó ai ai soltou tá na mão chepeiro aloprado bruto violento sistemático galera nossa senhora meu óculos saiu projeitar aqui a câmera meu óculos saiu aí ela aí ó aí que top ó amigo meu ali vai me dar mais um vamos lá pegar parece ser um da bad boy e aí tá bom meu amigo tamo junto é nóis youtube aí galera bad boy amigo me deu aqui ó tamo junto amigão agora agora vamos ver xepeira aloprado tá aí na área como você chama? ana clara e o seu? ana clara e o seu? bagner rique escolhe um papagaio eu quero esse esse da nike? o mais top tão 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 eu quero esse pretinho aqui não quero rosinha rosinha? esse aqui ó eu quero esse daqui ó você quer o do digimon né? valeu chepeiro toca aí menina muito bem calma ele puxa não que vou tirar pra você vou tirar pra você vou tirar pra você vou tirar pra você o que você quer né? o chepeiro não tem como tirar foto com isso aí não? então o chepeiro tem como tirar foto com isso aí não chepeiro? então tá trocado pode ir que tá gravando olha lá galera chepeiro aloprado faz a alegria das crianças ó agora vamos pegar outro tô vendo uma tosada aqui em cima de mim ó olha lá um veloz tão ó um veloz tão que coisa hein vamos ver chepeiro vamos pegar vamos sai daqui dessa árvore antecipa aqui na frente ó meu deus do céu as pernas do chepeiro já não obedecem mais ai chepeiro ai sua mente funcionando é duro olha lá o surecão do Brasil ó dá tempo nunca pode desistir de um papagaio nunca pode desistir desistir vai lá chepeiro tá bom peguei aqui a linha dele na minha mão ó o importante é que eu peguei galera aqui é assim nosso capota mas não perde a pipa ai 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 chepeiro ai peguei galera ai chepeiro aloprado ai ai nosso capota mas não perde a pipa ai galera chepeiro aloprado vai ficando por aqui ai ai não vou ficando por aqui não ainda tem mais um vermelho vou pegar vou pegar cadê cadê o vermelho ó pararam tô vendo outro nossa chepeiro ajeita a câmera senão o público não vê aí menino aí ai como é que ele vem tem um cara lá de olho na linha ó tem um cara ali de olho na linha olha lá parece que ele tá vendo ele ó parece que ele tá vendo a linha ó e eu não tenho força pra antecipar na linha olha lá como é que eles estão vendo a linha só que se ele cair pera a mão chepeiro aloprado bruto a linha não desceu galera a linha não desceu chepeiro aloprado foi mais esperto aí ó pega a linha pra você chepeiro aloprado foi mais esperto do galo vou ter que pegar a linha não desceu a linha não desceu sistemático peguei malado galera o do galo olha lá olha lá galera o do galo olha o do galo olha o do galo vim aí ó chepeiro chepeiro aloprado aí galera que disputa peguei cheio de linha aí top hein você que é atleticano deixa o like galo doido galera galera chepeiro aloprado perdeu até o ar vou ficando por aqui hoje muito obrigado pra todos os seguidores olha lá o meu amigo que tava comigo tamo junto deixa o like um abraço galera chepeiro aloprado tchau tchau galera deixa o like